Boca 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 Cachorro 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 Boca 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 Tienis 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 Flor 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 De volta De volta De volta De volta De volta De volta Sentir 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 Peito 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 Sorriso 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 Mat 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 Mate Mate Boca Boca Cachorro Cachorro Boné Tênis Tênis Flor Flor De volta De volta Sentir Sentir Peito Peito Sorriso Sorriso Mate Mate Rir 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 Amosum Almoço 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 Mão 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 Difícil 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 Conjunto 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 Ombro 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 Goonpes 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 Roupes Bonita 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 Coelho 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 Rir Rir Almoço 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 Pulgar Pulgar Mão Mão Conjunto Difícil 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 Conjunto 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 Ombro Coelho Ombro 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 Gal relatively 2125999999999999 – Ombro Coelho Coelho Cedo 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 Grosso 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 Nublado 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 Muito 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 Começar 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 Conversa 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 Frango 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 Vestem 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 Água 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 Dança 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 Cedo Cedo Grosso Grosso Nublado Nublado Muito Muito Começar Conversa Conversa Frango Vestem 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 Água Água Dança Dança Onde 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 Falar 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 Gato 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 Eçar Éçar 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 Convite 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 Chapéu 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 Quiloroso Apagador 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 Onde Onde Falar Falar Gato Gato Assar Assar Ovo 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 Convite Convite Usar Usar Chapéu Chapéu Quiloroso Quiloroso Apagador Apagador Cheio 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 Pequenum 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 Pequeno Seco 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 Contagem 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 Veja 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 Em 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 Dormir 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 Saltar 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 Mal 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 Mau Cola 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 Cheio Cheio Pequeno Pequeno Seco Seco Contagem Contagem Veja Veja Em Em Dormir Dormir Saltar Saltar Mau Mau Cola Cola Vaca 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 Feliz 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 Otono 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 Tesour Tesouras 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 Concede 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 Feio 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 Manter 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 Responda 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 Nariz Nariz Nariz. Nariz. Joelho. 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 Vaca. Vaca. Feliz. Feliz. Outono. Outono. Tesouras. Tesouras. Com sede. Com sede. Feio. Feio. Manter. Manter. Responda. Responda. Nariz. Nariz. Joelho. Joelho. Sentar. 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 Dentista. 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 Enfermeira. 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 Aprender. 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 Tigre. 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 Crescer. 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 Chegar, dar, 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 entre, entre, entre. Rápido, 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 Sentar, Sentar. Dentista, Dentista, Enfermeira, Enfermeira, Aprender. Aprender, Tigre, Tigre. Crescer, 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 Chegar, Chegar, Dar, Dar, Entre. Entre Rápido Rápido Comida 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 Erros 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 Caro 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 Socorro 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 Caro Caro senhorita leva 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 baixa 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 legaço 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 sanduíche comida comida erros erros caro caro socorro faca 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 senhorita senhorita leva 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 baixa baixa legaço 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 sanduíche sanduíche clima 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 comprar 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 bebida 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 pedirei pedirem emprestado pedirem emprestado pedirem emprestado desenhar 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 quando 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 cor 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 ent 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 pês 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 clima clima comprar comprar bebida bebida longo longo pedir emprestado pedir emprestado desenhar desenhar quando quando corre 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 antes antes peixe peixe serpente 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 Certo 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 Enviar 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 Doente 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 Cotevelo 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 Velozes 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 Sujo 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 Camisa 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 Mudança 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 Volaibol Serpente Serpente Certo Certo Enviar Enviar Doente Doente Cotevelo Cotevelo Velozes Velozes Sujo Sujo Camisa Camisa Mudança Mudança Volaibol Volaibol Conhecer 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 Aluna 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 Solgave 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 Através 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 Verde 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 triste 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 novamente 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 grande 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 Pescoço 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 Nadar 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 Conhecer Conhecer Aluna Aluna Salgado Salgado Através Através Verde Verde Triste Triste Novamente Novamente Grande Grande Pescoço Pescoço Nadar Nadar Geleia 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 Filho 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 Preto 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 Pópto 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 Cozinha 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 Calça 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 Placa 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 Voa 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 Cantares 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 Geleia Geleia Filho Filho Preto Preto Pato Pato Pobre Pobre Cozinha Cozinha Calça Calça Placa Placa Boa Boa Cantar Cantar Ventoso 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 Empurrado 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 Me At 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 Auto Tio 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 Sobrinho Lápis 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 Cor 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 Escolher 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 Comer Comer Ventoso Ventoso Empurrar Empurrar Mãe Mãe Alto Alto Tio Tio Sobrinho Sobrinho Lápis Lápis Cor Cor Escolher Escolher Comer 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 Quente 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 Soro 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 Por aí Por aí Por aí Por aí Por aí Carne 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 Com fome 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 Família Olho Talvez 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 Livro 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 Para trás Para trás Para trás Para trás Quente Quente Choro Choro Por aí Por aí Carne Carne Com fome Com fome Com fome Família Família Olho 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 Talvez 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 Livro Livro Para trás Para trás Para trás Para trás Experimentares 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 Pausa. Vezibol. 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 Desculpa. 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 Batata. 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 Bolsa. 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 Cicar de pé. Cicar de pé. Cicar de pé. Cicar de pé. Ler 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 Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Preocupação 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 Experimentar Experimentar Pausa Pausa Vésibol Vésibol Desculpa Desculpa Batata Batata Bolsa Bolsa Ficar de pé Ficar de pé Ler 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 Jardins Lógico 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 Lavar. Lavar. Nunca. 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 Rocha. 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 Descansar. 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 Peh. 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 Pintura. 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 Lição. 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 Trabalhos. 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 Colfinho 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 Brato 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 Lavar Lavar Nunca Nunca Rocha Rocha Descansar Descansar Pé Pé Pintura Pintura Lição Lição Trabalhos Trabalhos Colfinho Colfinho Barato 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 Sentindo-me 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 Gis 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 Embos 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 Aguarde 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 Vai 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 Ver 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 Elvo 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 Puchar Puxar 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 Vermelho 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 Caderno 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 Sentindo-me Sentindo-me Gis Gis Ambos Ambos Aguarde Aguarde Vai Vai Vier Vier Elvo Elvo Puxar 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 Vermelho 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 Caderno Caderno Puxa Puxo 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 Pergunte A régua A régua A régua Saia 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 Gritar 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 Virar 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 Golpe 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 Carne de porco Carne de porco Carne de porco Carne de porco Depois D Depois D Depois D Depois D Urso 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 Preencher 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 Pregunte Pregunte A régua A régua Saia 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 Gritar Gritar Virar Virar Golpe 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 Carne de porco Carne de porco Carne de porco Depois D Depois D Urso Urso Escova 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 Vender 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 Venha 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 Mover 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 Bicicleta 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 Amor 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 Repousa 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 País 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 Quer País 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 Escova Escova Vender Vender Venha Venha Mover Bicicleta Bicicleta Amor Amor Reposa Reposa País País Quer Quer Por Por Wats 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 Perna 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 Velho 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 Pai 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 Vido Vido Pé Vido Pé Vido Pé Vido Pé Mer Rá 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 Molhado 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 Amiga 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 Vegetal 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 Bode 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 Dades Perna Perna Velho Velho Pai Pai Vido do pé Vido do pé Rã Rã Molhado Molhado Amiga 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 Vegetal Vegetal Bode Bode Fácil 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 Osso 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 Cega 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 Terminar 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 Chão 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 Ensinar 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 Contar 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 Interruptor 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 Tia 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 Azigar 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 Faço Faço Osso Osso Segue Terminar Terminar Chão Ensinar 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 Contar Contar Interruptor 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 Tia Tia Azigar 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 Volta 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 Pergar Pergar Pagar Pagar Sobrinha 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 Cozinhar 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 Sempre 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 Verifica 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 Futebol 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 Caneira Caneira Cadeira Cadeira Médico 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 Jovem 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 Volta Volta Pagar 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 Sobrinha Sobrinha Cozinhar Cozinhar Sempre 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 Verifica Verifica Futebol Futebol Cadeira Cadeira Médico 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 Jovem Jovem Corpo 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 Visita 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 Pugas 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 Doce 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 Relógio 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 Esperança 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 Policial 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 Passar 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 Fino 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 Rato 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 Corpo Corpo Visita Visita Pogás Pogás Doce Doce Relógio Relógio Esperança Esperança Policial Policial Passar Passar Fino Fino Rato 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 Trabalho 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 Precisar 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 Fritar 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 Pimenta 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 Viver 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 Café da manhã Café da manhã Café da manhã Café da manhã Amarelo 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 Atrás 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 Jantar Jantar Trabalho Trabalho Precisar 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 Fritar 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 Pimenta 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 Amarelo Pão Pão Atrás Atrás Chantar Chantar Leão 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 Início 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 Escrever 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 Mosca 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 Rico 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 Chuteiras 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 Mesa 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 Elogio 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 Vumvairo 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 Viente 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 Dente Leão Leão Início Início Escrever Escrever Mosca Mosca Rico Rico Chuteiras Chuteiras Mesa Mesa Elogio 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 Bombeiro 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 Dente Dente Pega 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 Perto 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 Colocar 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 Dizer 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 Estude 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 Uralha 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 Darf 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 Fort 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 Azul 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 Fraco Pega 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 Perto Perto Colocar Colocar Dizer 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 Estude 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 Dizer 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 Beste 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 A A A A A Tiers 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 Avô Fácil 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 Somente 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 Transportar 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 Leite 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 Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Tocar 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 Bestands Bestands A A A Ter 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 Avô Avô Fácil 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 Do X Fácil Leite Eu vou Eu vou Tocar Tocar Párt 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 Costeleta 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 Esperar 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 Compreendo 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 Abrir 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 Doces 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 Juquita 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 Lento 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 Odium Odium Ódio Ódio Obrigado 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 Paz Paz Costeleta Costeleta Esperar Esperar Compreendo Compreendo Abrir Abrir Doces Doces Juquita Juquita Lento Lento Ódio Ódio Obrigado Obrigado Açúcar 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 Eufante 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 Gravata 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 Castanho 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 Ferver 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 Toc 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 Stomel Estomago 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 Gostar 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 Conhecer 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 Frumiga Frumiga Formiga Formiga Açúcar Açúcar Elefante Elefante Gravata Castanho Castanho Ferver Ferver Toque Toque Estômago Estômago Gostar Gostar Conhecer Conhecer Formiga Formiga Apreciar 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 Amarbo 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 Frio 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 Caminhar 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 Chique 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 Porco 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 Baixo Filha 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 Sala de aula Sala de aula Sala de aula Sala de aula Apreciar Apreciar Dedo Dedo Amarbo Amarbo Frio Frio Caminhar Caminhar Fique Fique Porco 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 Baixo Baixo Filha Filha Sala de aula Sala de aula Sala de aula Pensar 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 Ausente, ausente, ausente. Porta, 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 porta. Legal. 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 Cão. 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 Cinzento. 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 Cavalo. 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 Agora. 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 Com licença. Com licença. Com licença. Com licença. Morrer. 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 Pensar. Pensar. Ausente. Ausente. Porta. Porta. Legal. 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 Cavalo. Agora. Agora. Com licença. Com licença. Morrer. Morrer. Faz. 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 Professor. 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 Anel. 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 Exposição. 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 Mandar. 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 Mandar Vejo 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 Lindo 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 Dirigir 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 Seguro 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 Cortar 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 Faz 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 Professor Professor Anel Exposição 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 Mandar 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 Vejo Vejo Lindo 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 Cortar Bravo 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 Ótimo 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 Ponto 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 Presente 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 Encontrar 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 Sozinho 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 Juntos 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 Braço Fora 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 Sonho 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 Bravo Bravo Ótimo Ótimo Ponto Ponto Presente Presente Encontrar Encontrar Sozinho Sozinho Juntos Juntos Braço Braço Fora 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 Sonho 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 Fora 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 Fora